Na bateria, Glaucio Ayala Baixo, Bernardo Não é o que se pode chamar de uma história original Mas não importa, é a vida real Acordar de madrugada vindo de outro planeta Sentir-se só Uma criança num berço de ouro E a ferrugem ao seu redor Os muros da cidade falavam alto demais Coisas que ela não conseguia evitar nem suportar Ela cansou da violência e quis voltar pra casa Mil milhões de fotografias e achou todas iguais Conta pra mim o que te fez chorar Nunca mais Quero te ver chorar Conta pra mim o que te fez chorar Nunca mais Quero te ver chorar Nunca mais Eu ofereci abrigo Um lugar pra ficar E ela me sorriu como se soubesse desde o início que eu também não era daí E quando sorriu E quando sorriu Ficou ainda mais unida Tinha força de quem sabe que a hora certa um dia vai chegar Lágrimas do sorriso, mãe e filha, chuva e sol Segredos que não podia contar Nem suportar Conta pra mim o que te fez chorar Nunca mais Quero te ver chorar Conta pra mim o que te fez chorar Nunca mais Quero te ver chorar Nunca mais Nunca mais Eu ainda ando pelas mesmas ruas A cidade cresce e fica cada vez menor Agora eu sei que a vida não é um jogo de palavras cruzadas onde tudo se encaixa O que será que ela quis dizer? Cinco letras começando com a letra A Conta pra mim o que te fez chorar Nunca mais Nunca mais Quero te ver chorar Nunca, 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 nunca mais Quero te ver chorar Nunca mais Nunca mais Amém.